Bem-vindos à Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana é Ruta Goulhas, psicóloga e coordenadora do Grupo VITA, o grupo de acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, uma estrutura que entrou em funcionamento em abril do ano passado, na sequência da extinção da Comissão Independente. Eu sou a Ana Catarina André e comigo está também a jornalista do Público, Ana Dias Cordeiro. Obrigada desde já por ter aceitado o convite para esta entrevista. O Grupo VITA apresentou recentemente à Conferência Episcopal Portuguesa uma proposta com critérios para a atribuição de reparações financeiras às vítimas. Disse que a solução encontrada foi ajustar-se a cada caso. De que forma é que isso pode acontecer? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Pois nós apresentámos essa proposta agora no início do ano a pedido da própria Conferência Episcopal, que no final do ano passado nos tinha pedido para pensarmos sobre o assunto. Portanto, fizemos aqui um mapeamento e um levantamento daquilo que tem vindo a acontecer nos outros países, de outros modelos de reparação financeira que têm vindo a ser seguidos e criámos uma proposta que nos pareceu adequada, justa, muito transparente, porque achamos que de facto são características que deve ter e apresentámos-la efetivamente agora ao grupo mais restrito da CEP, portanto este Conselho Permanente, que agora vai analisar e vai discutir internamente e refletir e portanto estamos neste momento a aguardar esse feedback, perceber se é possível ou será necessário fazer algum tipo de ajuste, enfim, encontrar aqui um caminho conjunto. Mas é uma proposta que no fundo vem em sequência da reflexão que a própria CEP penso tem vindo a fazer nesse sentido e que entendo neste momento que será um caminho a seguir. E já há alguma perspectiva para quando é que será possível saber e conhecer essa proposta? Não, nós muito honestamente não sabemos, portanto entregámos a proposta na Conferência Episcopal e agora são eles que têm aqui o ânus da reflexão e o ânus da decisão, portanto não sei quando, nem como, nem de que forma é que saberemos essa decisão e depois como é que isto poderá vir a ser concretizado. Pediram pareceres a outros especialistas ou basearam-se no que aconteceu noutros países? Pedimos, peço desculpa, pedimos sim, pedimos parecer, até houve um grupo de juristas católicos, não confundindo com a Associação de Juristas Católicos, portanto são realidades diferentes, que por sua iniciativa fez também uma reflexão bastante cuidada sobre o que tem vindo a acontecer noutros países e que nós recebemos e com quem nós reunimos e portanto ou escultámos também com, pensando aqui no Grupo Vita também de uma forma mais alargada, com o advogado nomeadamente que nos dá aqui a nossa consultoria do ponto de vista jurídico, o padre João Vergamota, que nos faz aqui assessoria do ponto de vista também do direito canónico e portanto fizemos aqui uma reflexão um pouco mais alargada, sim. E quantas vítimas é que pediram uma compensação financeira? Até o momento, 11. Temos 11 situações em que de uma forma formal, explícita, esse pedido foi feito. Já se sabe a quem é que vai caber o pagamento destas reparações? Se há a CEP, se há as dioceses? Não sei, muito honestamente não sei. São detalhes e tomadas de decisão que eu acredito que sejam tomados e decididos depois do modelo da reparação estar definido. O mesmo em relação então aos valores de referência para o pagamento dessas vítimas? Sim. É muito prematuro falar-se, porque primeiro seria uma mera especulação e em segundo lugar é prematuro falar-se, porque isto tem que ter várias fases, é um processo com várias fases e a primeira fase é pensar-se o modelo, não é? Como é que estas atribuições vão ser pensadas, calculadas, como é que se vão avaliar caso a caso, com base em critérios. Portanto, há aqui um primeiro conjunto de reflexão que tem que ser feito, portanto tem que se chegar aqui a uma decisão e depois essas questões que me coloca, que são muito pertinentes, mas farão sentido numa fase posterior. E desde quando? Falou em 11 vítimas terem pedido reparações financeiras, desde quando? Em quanto tempo? Desde abril, desde que foi constituído ou desde o início? Sim, desde o início. Nós entrámos em funcionamento formalmente a 22 de maio, fomos apresentados publicamente em abril, mas só entrámos em funcionamento a 22 de maio, precisámos desse tempo para nos preparar e para criar aqui a estrutura. E portanto estas 11 pessoas são desde maio do ano passado até ao dia 2. E esperaria que mais pessoas manifestassem esses pedidos concretamente? Não, não esperaria. Não, não esperaria por duas razões. Primeiro, por toda a experiência que já tenho na área do abuso sexual com vítimas, que sei que de facto há outras ações que podem ser sentidas como mais reparadoras, que não é propriamente uma compensação económica. E depois, concretamente, nas pessoas que temos ouvido que nos contactam a nós, Vita, e sendo que neste momento já temos 83 situações reportadas também ao dia de hoje, via telefone, via e-mail, mas acima de tudo via telefone. E sei, porque as ouço e porque os meus colegas as ouvem e conversam com todas estas pessoas, que para estas pessoas de facto não é a reparação financeira que é sentida como aquilo que é o mais reparador. Portanto, estamos a falar efetivamente de 11 pessoas, num universo de 83 situações que nos chegaram até o momento. Claro que, desde que este tema começou a ser falado, este número aumentou. Portanto, a primeira vez que nos perguntaram quantas pessoas tinham pedido formalmente este apoio financeiro, tínhamos o número de 4 e neste momento temos o número de 11. Portanto, houve aqui de facto uma subida, não só de pessoas que entretanto nos contactaram e manifestaram essa vontade, como pessoas que nós já tínhamos conhecido antes, portanto, já estavam em acompanhamento, inclusive com psicólogos ou com psiquiatras da nossa bolsa e que na altura tinham dito que não queriam este apoio, que não pensavam nisso dessa forma e que neste momento dizem agora eu mudei de ideias, repensei e penso nisto de outra forma. Portanto, eu diria que este é um número sempre muito dinâmico, porque também há ambivalência por parte das pessoas, são processos que não são lineares e hoje podemos pensar de uma forma, amanhã podemos pensar de outra e, portanto, vejo isso com muita naturalidade e, portanto, acredito que este número seja diferente daqui a algum tempo. Mas implica, portanto, uma validação, digamos assim, do testemunho das vítimas, essa atribuição da compensação? Vai ter que depender disso, naturalmente, mas aí já estamos novamente a falar do processo que está ainda a ser pensado, que é como é que essa validação pode ser feita, quem é que a vai fazer, de que forma, não é? Portanto, neste momento estamos a pensar isso, estamos nesta fase do processo. Dizia há pouco que o que as vítimas mais pedem não é a reparação financeira. O que é que exatamente as vítimas pedem e em que é que consiste esse trabalho que vão fazendo também com estas pessoas que vos procuram? Muitas pessoas só querem desabafar, ligam-nos e dizem, eu só queria falar. Ligam-nos ou mesmo vão à fase seguinte, que é a fase do atendimento em que nós estamos com as pessoas ou presencialmente ou online e, ainda assim, há muitas pessoas que contam toda a sua história, partilham connosco toda a sua narrativa e, quando nós perguntamos de facto o que é que eles gostariam que nós fizéssemos a seguir, se é uma sinalização para a igreja, para o Ministério Público, naturalmente, se a pessoa não tiver falecido, se o suspeito não tiver falecido, se precisa de apoio psicológico, psiquiátrico ou outro tipo de apoio, muitas pessoas dizem-nos, não, eu não quero mais nada, eu só queria mesmo que, algumas pessoas dizem, só queria mesmo que contassem comigo, quando eu ouço a Ruta dizer na televisão, temos X pessoas, eu quero sentir que o meu número já lá está, que não estou, que tenha alguma forma, visibilidade da minha situação, não é? Que não é totalmente anónima e que conta, e que a minha situação conta. Depois, temos muitas outras pessoas que, portanto, destas 83, nós atendemos até ao momento 51 pessoas, temos mais 3 agendamentos agora para muito breve, portanto, estas 54, 55 pessoas que aceitam este agendamento, aceitam-no muitas vezes também, porque estão de facto motivadas para conversar connosco, querem partilhar mais informação, às vezes começam a entrevista connosco dizendo que não querem mais pensar no assunto, que, enfim, que querem de alguma forma arrumar este assunto e depois às vezes terminam a entrevista ou contactam-nos alguns dias depois a dizer, isto veio a ativar memórias, agora já não durmo, estou com ataques de pânico e se calhar aquele apoio psicológico que eu disse que não precisava, se calhar agora preciso. E, portanto, temos pessoas que, de facto, depois dão este passo e temos já um número significativo, cerca de 15, 16, 17 pessoas em apoio psicológico. Às vezes este número vai variando porque há pessoas que, entretanto, suspendem, depois retomam, portanto, nem sempre são processos com a regularidade também necessária, mas entendo isto também com naturalidade, acho que também é fruto, muitas vezes, da ambivalência das pessoas, quero falar, agora não quer falar, acho que me vai fazer bem falar, se calhar vai-me fazer pior e, portanto, às vezes marcam-se consultas, estão marcadas, a pessoa desmarca na véspera. Às vezes inicia o processo, tem duas, três consultas, pede para fazer uma pausa, depois retoma. Portanto, por isso é que às vezes os números até das consultas vão flutuando. Mas temos, de facto, muitas pessoas já em apoio psicológico, algumas também em apoio psiquiátrico. Tivemos também já cerca de 4, 5 pessoas, claramente com necessidades do ponto de vista social, em que, e aqui também com a articulação do nosso elemento do grupo, que é assistente social, foi necessário articular com câmaras, com juntas de freguesia, com instituições ligadas à oferta de emprego, com a própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, enfim, tentar-nos criar aqui e, de alguma forma, ativar alguma rede de apoio e de suporte para pessoas que estavam, de facto, numa situação de grande fragilidade. Eu acharia, talvez, importante para os ouvintes e para os leitores, talvez explicar só um bocadinho se realmente estas pessoas que chegam ao grupo Vita não são as mesmas que estão, enfim, que têm os seus testemunhos no relatório da ex-comissão independente, ou se algumas são, ou se não se sabe se há esse cruzamento dessa informação de se são as mesmas ou não são as mesmas pessoas. Nós sabemos sempre, porque nós perguntamos, quando as pessoas não nos dizem de forma espontânea, nós tentamos perceber se é a primeira vez que fala sobre isso e se não é, com quem falou antes, em quando e em contexto. E, portanto, conseguimos perceber que deste universo, mais ou menos até ao momento, cerca de um terço, portanto, não é de facto a maioria, não é? Cerca de um terço apenas são pessoas que já contactaram com a Comissão Independente previamente. Algumas delas só preencheram o formulário que estava disponível na internet, outras preencheram e depois tiveram um atendimento ou presencial ou online também com um elemento da Comissão Independente, mas de facto a maioria das pessoas que vêm ter connosco não falou com a Comissão Independente. E aquilo que algumas nos dizem é que durante o ano em que a Comissão Independente existiu, ponderaram, tinham dúvidas, será que falo, será que não falo? Entretanto, a Comissão extinguiu-se e muitas delas sentiram que aquela janela de oportunidades apareceu e surgiu aqui algum arrependimento. Arrependimento neste sentido, perdi a minha oportunidade. Quando o Grupo Vita surge, é quase como se tenha aqui uma segunda oportunidade e vou agarrá-la. E, portanto, temos muitas pessoas que pensaram e ponderaram em falar antes e não o fizeram e fazem-no agora, enfim, muito também motivados com esta necessidade de terem alguma voz e de sentirem que este silêncio é um silêncio de décadas. Em média, as pessoas que nós avaliámos e que escutámos até o momento têm aqui um segredo de cerca de 40 anos, 45. Portanto, são muitos anos em silêncio. A dada altura, e voltando um pouco à questão do apoio psicológico, o Grupo Vita pediu, falou da necessidade de alargar a rede de psicólogos, a rede de psiquiatras que acompanham as vítimas. Neste momento, essa rede de suporte é suficiente para dar resposta às solicitações? Há quatro zonas do país, muito concretamente, quatro territórios que ainda estão mais a descoberto, que é Évora. E aproveito para dizer, porque colegas que nos possam estar a ouvir, Évora, Porto Alegre, Guarda e Amadeira. Portanto, são as zonas do país onde, de facto, temos aqui mais carência de profissionais que têm que ser profissionais especialistas e já com alguma experiência na área da violência sexual. Portanto, fizemos uma primeira seleção e temos cerca de 70 psicólogos pelo país que foram, de alguma forma aqui, filtrados de acordo com alguns critérios que vimos com a ordem dos psicólogos e temos estas quatro regiões, de facto, mais a descoberto. Claro que também temos algumas vítimas, muitas vezes são elas até que o pedem, até às vezes por questões de dificuldade motora. Estou-me a lembrar de um senhor que está acamado, estou-me a lembrar de um outro senhor que está em casa, dois aliás, em cadeira de rodas e, portanto, têm muita dificuldade em movimentar-se. Pedem mesmo um acompanhamento online e, portanto, ao ser um acompanhamento online, a maior parte das vezes é pelo WhatsApp, porque a maior parte das vezes as pessoas não têm computador, não têm outro tipo de tecnologia, mas nós encontramos aqui uma forma de chegar até às pessoas. Psiquiatras temos menos, pois naturalmente, porque também há menos psiquiatras em Portugal. Temos neste momento psiquiatria assegurada na Grande Lisboa, na Grande Porto, no Grande Porto, nos Açores e na Madeira. O que é que acontece quando nos surgem, porque já aconteceu, surgem situações noutras zonas do país? Por exemplo, em psiquiatria pedimos referência a estes colegas da psiquiatria, estes médicos que nos referenciem a alguém na zona X ou na zona Y e, de alguma forma, fazem-nos aqui um bocadinho este aponte para que a pessoa não deixe de ficar sem a consulta que precisa. E relativamente à sensibilização e formação, que o grupo VIT também está bastante empenhado, portanto, é a doutora Ruta Agulhas que está a fazer esse papel e, quanto às outras pessoas, e também teria interesse saber o que é que se ensina nessas sessões de formação e de sensibilização? Pois, nós temos aqui dois tipos de ações, como diz e bem. Temos ações de sensibilização, que são ações mais curtas, às vezes de uma hora, uma coisa muito focada em que o Instituto Religioso nos diz que gostava que falassem durante cerca de uma hora, uma hora e meia para este grupo de padres ou de religiosos, por exemplo. Claro que aí é apenas uma mera sensibilização, no fundo, falar aqui um bocadinho de uma forma mais alargada e mais superficial, naturalmente, sobre o que é que é esta situação da violência, para que é que serve o grupo VIT, etc. E depois temos ações de duração mais média, por exemplo, 4, 6, 8 horas e depois temos programas formativos um pouco mais aprofundados, 20, 25 horas, pelo menos numa fase inicial. Os objetivos são também ajustados e a duração é ajustada em função de quem é a população alvo e o que é que precisa. Nós estamos a falar aqui no universo da igreja, que é um universo de milhares de pessoas, entre padres, diáconos, agentes pastorais, professores de educação moral e religiosa católica, catequistas, docentes e não docentes de escolas católicas. Portanto, nós temos aqui um universo muito, muito grande. Nós, naturalmente, tivemos que criar aqui uma estratégia para conseguirmos chegar a mais pessoas e a nossa estratégia é um modelo em cascata. Ou seja, nós identificamos um grupo de profissionais daquela área que treinamos e que formamos com mais, num nível de aprofundamento maior. Quem faz isso normalmente sou eu e a minha colega Joana Alexandre e também, por vezes, o Ricardo Barroso, quando a formação também incide aqui sobre a perspectiva dos agressores. E depois essas pessoas, no fundo, vão se assumir, é esse o objetivo, como agentes formativos. Por exemplo, nós temos mais de 100 institutos religiosos em Portugal. 132, se não estou em erro. É humanamente impossível dar formação a 132 institutos, sendo que alguns têm centenas ou mesmo milhares de pessoas. Então, o que é que nós fizemos num primeiro momento? Através da CIRP, portanto a Conferência dos Institutos Religiosos em Portugal, identificámos 20 institutos e esses 20 institutos selecionaram duas, três pessoas por instituto e essas pessoas já tiveram agora aqui um primeiro bloco de 20 horas de formação. Este bloco acaba, vamos começar outro bloco igual com outros 20 institutos. Vamos assim 20 a 20. Agora, estes que acabam, este primeiro bloco de formação inicial, destes vão sair X, que vão assumir-se como agentes formativos no seu instituto religioso. Ou seja, vão, de alguma forma, passar aqui um bocadinho esta palavra e estes conteúdos, de alguma forma, para conseguirmos chegar mais longe. Claro que estes agentes formativos às vezes também se sentem um pouco inseguros, porque têm menos experiência e 20 horas de formação não chega para se sentirem devidamente preparados e capacitados para essa formação. Então, aqui o Grupo Vita assume um papel de retaguarda e de, no fundo, estar aqui um bocadinho nos bastidores a ajudar estes agentes formativos a preparar e a dinamizar as ações formativas dentro do seu instituto religioso, por exemplo. Mas o que é que se ensina exatamente? Pronto. Depois, o que é que se ensina? Se nós olharmos para o manual de prevenção que nós publicámos em dezembro passado, que está disponível no nosso site para download completamente gratuito, naturalmente, no fundo, tudo aquilo que está no manual é trabalhado nas ações de formação, mais ou menos aprofundadamente, em função da duração dessas mesmas ações. Ou seja, há uma primeira parte que é, enfim, é impossível não falar nela, que é a definição de conceitos, porque para muitas pessoas, por vezes, ainda há aquela ideia errada de que, por exemplo, se não houver contacto físico, então não é abuso, ou que determinado tipo de conversas apenas, sem toque nos genitais, pode também não ser abuso. E, portanto, há que desconstruir um conjunto de mitos, há que desconstruir, e há uma primeira fase da formação que é muito isso, clarificar conceitos, desconstruir mitos, olhar a violência sexual e o abuso sexual de frente, falar sobre isto de uma forma tranquila e serena, sem tabus, chamando as coisas pelos nomes, que é algo que às vezes é difícil. Depois temos que perceber a dinâmica da vitimologia. Porquê que as vítimas não contam? Porquê que são tantos anos de segredo? Porquê que sentem culpa? Porquê que têm tanto medo de revelar? Porquê que às vezes tentaram revelar e não foram acreditadas? Porque muitas vezes estamos a falar aqui de uma dinâmica que tem a ver com a dinâmica da própria situação, que envolve naturalmente o segredo, a culpa, a vergonha, envolve alguém com quem se tem uma relação de proximidade. Porquê que é tão difícil para uma vítima fazer queixa de alguém que abusou dela? Porque ao mesmo tempo é alguém de quem gosta, é alguém que até admira, nomeadamente se for um padre, por exemplo, uma figura aqui um bocadinho quase endeusada na perspectiva das vítimas. É importante que as pessoas percebam estas dinâmicas, a dinâmica do segredo. É preciso também que se perceba, e sempre que temos possibilidade também temos um módulo de formação sobre os agressores, estas pessoas que cometem estes crimes, que funcionamento têm, que dificuldades têm, qual é a diferença entre alguém que agride e um pedófilo, o que é que é isto de ser pedófilo, portanto para também fazermos aqui uma distinção e, acima de tudo, também se perceber a necessidade de intervenção com estas pessoas. Que estas pessoas não deixam de abusar só porque são afastadas ou mudadas de paróquia, não é? Portanto, o comportamento é muitas vezes compulsivo, não abusam da criança X, não abusam da criança Y. Portanto, é muito importante que as pessoas percebam isso, até para que a própria igreja comece cada vez mais a assumir também aqui um papel de pressão junto destas pessoas, para que estas pessoas aceitem um processo terapêutico. Depois... Mas isso está a acontecer? A igreja está a conseguir, está a ser bem-sucedida nisso, porque muitas vezes... Ainda não. Houve-se que um padre foi afastado de uma paróquia, mas depois que voltou... Sim. No seu entender? No meu entender, há aqui um caminho que ainda tem que ser feito. Já estamos a fazer esse caminho no que diz respeito às vítimas, no que diz respeito às pessoas que cometem crimes de natureza sexual, o caminho está... Temos mais caminho por trilhar. Tivemos apenas uma situação de pedido de ajuda, como também é público, de uma pessoa que agrediu sexualmente e que aceitou ajuda, mas lá está, aceitou ajuda porque foi também pressionada pelo instituto religioso onde pertencia. Portanto, tem que haver aqui da parte da igreja este reconhecimento de que o pedido de ajuda normalmente não é voluntário. Não há esta motivação para pedir ajuda, porque na perspectiva do agressor há um conjunto de distorções, acham que não fizeram nada de mal, que a vítima é que provocou, que se gostou, então é porque também, enfim, não há ali qualquer problema, minimizam a gravidade dos seus atos e por isso na formação nós tentamos que todos estes destinatários percebam esta dinâmica também do funcionamento do agressor para perceber que é importante pressionar, porque se estamos à espera de que eles voluntariamente peçam ajuda, de facto vai ser uma espera um bocadinho inglória, não é? Porque sabemos que esse processo é muito difícil de acontecer assim, espontaneamente. Como é que se faz esse trabalho junto dos abusadores? Falava há pouco nesta distorção que estas pessoas têm, ou seja, ver a realidade de outra maneira, digamos assim, como é que se vai mudando e transformando este cenário, digamos assim? Isto são processos terapêuticos que são demorosos, estamos a falar de anos, claro que depende depois também do tipo de situação em que nós temos entre mãos, é um jovem adulto que tem uma trajetória de comportamento desviante mais recente, estamos a falar de um adulto de 50 anos que tem uma trajetória muito mais cristalizada, é muito mais enraizada e naturalmente sabemos que os comportamentos são mais difíceis de mudar. Muitas vezes estes agressores também precisam de uma abordagem psiquiátrica e medicamentosa em paralelo, portanto há aqui uma abordagem normalmente assim em paralelo da psicologia e da psiquiatria e normalmente aquilo que se trabalha com estas pessoas, estamos a falar das distorções cognitivas, lá está destas leituras distorcidas do abuso e do impacto também que esse abuso tem ou poderá vir a ter para a vítima, trabalhamos a empatia, a capacidade de regulação das emoções, a sexualidade de uma maneira geral, porque muitas vezes, fazendo aqui um bocadinho uma trajetória do desenvolvimento, percebemos que são pessoas que começaram a ter uma trajetória já de alguma forma desviante desde da adolescência, portanto muitas vezes os seus primeiros contactos com a sexualidade foram já contactos desviantes, por vezes também abusivos, mas não necessariamente na sua maioria e portanto é um trabalho de acompanhamento que sabemos que numa primeira fase a motivação para esse acompanhamento é baixa, é baixa, portanto já não volto a fazer, estou curado, nunca mais vou pensar nisso, não sei para que é que preciso de vir aqui. Isto são comentários típicos de pessoas que cometem crimes sexuais numa fase inicial do acompanhamento, portanto não havendo uma pressão, muitas vezes externa, uma vez que não há esta motivação interna, não há muitas vezes o reconhecimento da gravidade da situação e do impacto, não havendo esta motivação externa, às vezes é de facto difícil que os processos mantenham, por isso é que de facto temos aqui este foco na igreja no sentido de poder pressionar e perceber que se não o fizer, a probabilidade de reincidência é muito maior, não é? Portanto, eu sei que tem havido algumas críticas desde o início ao Grupo Vita sobre porque é que também trabalhamos com os agressores e não me canso de o dizer, primeiro, temos pessoas diferentes a trabalhar com vítimas e com agressores, temos no Porto, por acaso até há uma divisão geográfica, no Porto o professor Ricardo Barroso, temos a nossa psiquiátrica que agora é a doutora Emma Kondo, houve aqui uma mudança de psiquiatria na área da psiquiatria, portanto uma pessoa com muita experiência na área de intervenção com agressores e portanto tudo o que diga respeito à intervenção com agressores é assegurada por estes dois elementos do Grupo Vita, eu e os outros três elementos estamos focados nas vítimas e trabalhar com os agressores é prevenir a reincidência, nós não podemos ficar descansados porque houve uma queixa e aquele padre, por exemplo, é afastado, é para casa, mas ao pé de casa tem vizinhos e pode ter sobrinhos e pode ir ao parque infantil e estarem lá outras crianças, portanto não é uma situação que nos deixe tranquilos e não pode ser e confortáveis, portanto nós temos que pensar que aquela pessoa tem de ser intervencionada porque senão protegemos uma determinada comunidade, por exemplo, naquela paróquia, mas não estamos a proteger outras crianças e portanto isto é também trabalhado na formação, eu diria que é talvez a área onde há maior desconhecimento, há muitas falsas crenças associadas às pessoas que cometem estes crimes e depois temos uma parte fundamental da formação que é o enfoque na prevenção, portanto é muito importante esta ideia, nós estamos aqui e este é o nosso foco e o Dom Ornelas quando me ligou, por acaso curiosamente está quase a fazer um ano que ele me ligou, foi no dia 19 de março do ano passado e me colocou este desafio, a primeira coisa que ele me disse é a vossa missão eu quero que seja as vítimas, a escuta das vítimas e o acompanhamento das vítimas e de facto nós estamos muito preocupados em reparar aquilo que está no passado, mas temos que olhar para o presente, temos que olhar para o futuro e portanto olhar para o futuro é prevenir e aí o que nós estamos a tentar fazer com as várias estruturas da igreja é que todas estas pessoas, desde as escolas, os catequistas, as paróquias, etc, saibam identificar mapas de risco, saber fazer um mapa de risco, o que é que é um mapa de risco, é uma ferramenta muito importante para eu poder antecipar os riscos associados por exemplo a um retiro, que são diferentes dos riscos, por exemplo numa aula de educação moral e religiosa católica ou por exemplo no acampamento de escuteiros, os riscos são diferentes, portanto que riscos é que pode haver aqui, aqui e aqui? Então que medidas preventivas é que eu vou implementar para prevenir, criar códigos de conduta, felizmente vamos nos deparando já com muitas instituições que já vão tendo os seus códigos de conduta, mas muitas delas ainda não têm, um código de conduta é um conjunto de regras, um conjunto de princípios que todas as pessoas que estão por exemplo naquela escola ou naquela diocese ou naquela paróquia têm a obrigação de conhecer. Ofere-se por exemplo a coisas como não estar com uma criança numa sala fechada, outras outras regras, etc. Sim, nós quando falamos em código de conduta falamos normalmente em três grandes áreas que é o que é que deve ser promovido, o que é que deve ser completamente proibido no outro extremo e aqui numa zona intermédia o que é que deve ser evitado, porque o evitado não quer dizer que seja um crime, claro, mas pode ser ambíguo, por exemplo dar uma boleia a uma criança, um adulto dá uma boleia sozinho a uma criança, não tem que ser proibido há determinadas circunstâncias em que isso pode ter que acontecer, mas calhar tem que acontecer com o aviso prévio de outras pessoas, com o conhecimento prévio de outras pessoas e com uma justificação cabal para o efeito, não é? Essa questão que diz das salas, por exemplo, não terem vidro, das pessoas estarem menos visíveis, começa a sentir uma preocupação muito interessante que vem dos próprios pais, pais que têm crianças em colégios, pais cujas crianças se confessam num determinado local, que nos procuram dizendo atenção, eu não suspeito ninguém, a minha criança ou os outros miúdos, ninguém se queixou de ninguém não há nenhuma suspeita de abuso aqui em cima da mesa, mas nós pais não estamos confortáveis porque eu sei que a sala onde eles se confessam não tem janelas, ou porque eu sei que a sala no colégio é assim, portanto, e aí nós alertamos essa paróquia, esse colégio E qual é a reação dos representantes da igreja? É uma reação positiva, todas as situações que nós temos tido, tive uma que me foi reportada numa quinta-feira à noite, 10 da noite, porque nós de Grupo Vita temos um telefone que teoricamente acaba às 6, mas é mesmo só teoricamente, nós atendemos muitas chamadas fora de horas e ao fim de semana, e essa foi muito tardia, lembro-me perfeitamente, 10, 10 e tal da noite, numa quinta-feira. Nesse sexta-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi contactar essa escola, em que o Greta era uma escola, foi dar conta da preocupação daqueles pais, foi contactar o respectivo bispo da Biocese, que era o bispo que estava responsável por aquele padre que fazia essa confissão numa sala fechada, sem haver qualquer suspeita de nada, mas havia um desconforto. Isto foi tudo tratado durante o fim de semana e na segunda-feira os procedimentos estavam alterados. E depois tenho os pais a dizerem, segunda-feira chegámos à escola e percebemos que os procedimentos foram alterados. Portanto, é um bom exemplo, felizmente temos mais. Claro que nem todas as estruturas da igreja são tão receptivas e estão tão disponíveis, mas sinto genuinamente que tem havido aqui uma abertura e que se nós fazíamos muito no primeiro, nos primeiros meses, tínhamos que ser muito proativos e ir bater um bocadinho à porta deste e daquele, agora as pessoas vêm ter connosco. Mas relativamente aos agressores disse que... Relativamente aos agressores não, relativamente aos agressores ainda não. As agressores que querem receber acompanhamento, só houve um desde maio até agora. Sim, sim. E isso é um sinal de que... E por ser pressionado. Sim. Portanto, isso é um sinal de que é um processo difícil e moroso, não é? É. Até porque não podemos esquecer que muitas pessoas que há suspeita que possam ter cometido este crime, negam-no. É a primeira reação, nós sabemos. E pode, para muitas destas pessoas, haver aqui esta ideia de se eu aceito um processo de acompanhamento é quase como se eu estivesse a assumir uma culpa. Então, eu não sou culpada, eu não fiz nada de mal. Então, claro que eu não vou. Portanto, aquela situação que falou de o padre poder ser suspenso da paróquia, mas poder ir a um parque infantil e ter contato com crianças, não se pode evitar nessas situações. Porque não há esse controlo. Não é? A pessoa vai suspenso. E a justiça não pode interferir enquanto não houver, enfim... Até porque muitos destes processos já estão prescritos do ponto de vista legal. Ou seja, a igreja até pode tomar a iniciativa e afastar o padre. Estou a dizer padre, mas estamos a falar de um conjunto de pessoas no contexto da igreja. Do ponto de vista legal, pode nada acontecer, porque o crime prescreveu, que essa é outra questão, não é? O limite da prescrição destes crimes, de facto, tem um teto muito baixo. E foi uma das propostas também que já apresentámos na Assembleia da República, destes prazos de prescrição serem revistos. Aquele padre, imagina, é suspenso, vai para casa. Não pode ter um polícia. Primeiro, não há um polícia que pudesse assumir esse papel, mas não pode haver aqui um controlo de 24 horas por dia sobre aquela pessoa. Aquela pessoa não vai à paróquia ou não vai à diocese, efetivamente, porque está afastada. Mas, se calhar, não está fechada em casa. Ou, se calhar, está fechada em casa na internet. E na internet nós temos o mundo à nossa frente. Portanto, acho que é um bocadinho ingênuo da nossa parte se nós acharmos que essas medidas chegam, porque não chegam. E, por isso, temos que insistir, não só naturalmente no afastamento das pessoas relativamente a quaisquer funções que impliquem algum contacto direto ou até mesmo indireto com crianças jovens ou adultos vulneráveis, mas temos que pensar num processo de intervenção terapêutica com estas pessoas. porque, se não, de facto, mudam é o alvo. Aquilo que nós sabemos é que eles mudam o alvo. Não deixam de abusar porque estão afastados ou porque foram suspensos. Não. Mudam o alvo. Têm conhecimento de situações dessas? Agora, no contexto da igreja, ainda não. Mas são 25 anos de prática nesta área e sabemos que, muitas vezes, são afastados de um contexto e vão abusar noutro. E, hoje em dia, com a internet, é tudo muito fácil, não é? Portanto, são milhares e milhares de crianças à disposição. Desde que este tema dos abusos ganhou destaque, sente que houve já alguma mudança na cultura, na mentalidade da igreja? Em alguns setores da igreja, eu acredito que sim, acho que sim, por aquilo que vou vendo. E, como dizia há pouco, nós, neste momento, não temos que ser tão proativos se são as pessoas que vêm ter connosco. Por exemplo, um grupo de professores de educação moral e religiosa católica está a preparar de um... não sei se chama retiro, se chamam... não sei qual é o nome correto, mas vão estar fora e, com x miúdos, algumas centenas, vão dormir em pavilhões ou em camaradas, portanto, no chão, acho que em colchões, enfim. Nunca houve suspeita de nada, nem foram acusados de nada e tomaram a iniciativa de vida connosco. Olha, nós temos estas medidas todas pensadas. Chega ou precisamos de fazer mais alguma coisa? Digam-nos. Então, explica-me lá, como é que estão a pensar as dormidas? Como é que vão ser os banhos? Como é que vai ser a casa de banho? Quantos adultos têm para quantas crianças? Como é que vai ser o transporte? Portanto, eles já tinham antecipado praticamente tudo e nós ajudámos-los a pensar no sentido de consolidar. Demos mais uma outra sugestão, mas, portanto, já vejo aqui esta disponibilidade de ajudem-nos e digam como é que devemos fazer. Este domingo que passou, passei amanhã a dar formação, instituto religioso, com um grupo de religiosas mulheres que têm na sua congregação jardins de infância, creches e lares de idosos, muitos deles acamados. E, portanto, o pedido foi, digam-nos o que fazer, que medidas é que devemos implementar quando temos estas duas franjas, bebés, crianças e os idosos. Portanto, sentimos que há, de facto, aqui uma mudança de cultura. Agora, estamos a falar de um período temporal muito curto, não é? Portanto, nós existimos nem há um ano. Se andarmos um ano para trás, temos a Comissão Independente. Portanto, é uma história, não é? Em Portugal, muito recente. Basta pensar que nós temos feito este caminho fora da igreja, em Portugal, pensando, por exemplo, nas escolas, não é? Na proteção das crianças nas escolas. E é um caminho que tem muitos anos, tem décadas. Eu, pelo menos, trabalho com escolas na prevenção do abuso sexual há 20 anos. 20, e aqui estamos a falar 2, 3 anos. E é um caminho que ainda não está feito nas escolas. E há escolas que não sabem o que fazer, que têm reações completamente desajustadas quando há uma suspeita ou quando há mesmo uma confirmação de abuso. Portanto, fazendo aqui um bocadinho o paralelismo, também não podemos estar à espera que a igreja tenha aqui um salto qualitativo tão rápido como nós também não vimos noutros contextos. Portanto, eu acho que é preciso aqui algum tempo, e sinto que estamos todos mobilizados nesse sentido, nomeadamente as Comissões de Ocesanas, a quem também temos vindo a dar formação desde que começámos as nossas funções. E, já agora, como é que se combate outra questão que está também associada ao abuso, que é, no fundo, uma cultura, talvez entranhada entre as pessoas mais velhas, que tendem a proteger os padres, a proteger os catequistas, no fundo, a não aceitar que uma dessas pessoas possa cometer um destes crimes. Como é que isto se vai combatendo? Bem, isto acontece também na sociedade civil, não é? Basta pensar no processo de Casa Pia, recuamos uns anos e lembramos-nos na indignação geral das pessoas quando souberam que a A ou B eram figuras suspeitas. Porque, e não estamos a falar de pessoas com uma ligação à igreja, não é? Aqui, com a ligação à igreja, o que é que nós vemos? Nós vemos que estas pessoas são vistas pelas pessoas à sua volta quase como divinas. E muitas vítimas dizem-nos isso, era Deus no céu e era aquele padre na terra. A minha mãe mandava-me de fim de semana com o padre e estava tudo tranquilo, não havia qualquer suspeita. Houve uma vítima que me disse que foi almoçar com o padre e prolongou-se e só chegou a casa muito, muito tarde. E eu perguntei, então, e a sua mãe não estranhou? Não, estava com o padre, como quem diz, estava com o padre, não há preocupações. Até podia vir no dia seguinte. Portanto, esta facilidade com que se confia, porque também, para além de ser uma pessoa próxima, de confiança, se pensarmos, então, nas comunidades mais pequenas, o padre é uma pessoa de referência, não é? Que está presente na vida das pessoas, especialmente quando são comunidades mais católicas, mais praticantes. Portanto, o padre é a referência. É inquestionável a sua idoneidade, não se questiona, ponto. E mesmo quando algumas vítimas tentavam contar ou falar, eram completamente desacreditadas. Portanto, aquilo que nós vemos na sociedade civil é que sabemos que é muito difícil para as famílias acreditar, não é? Quando o suspeito é um marido, ou é um avô, ou é um professor, não é? Que se conhece, ou quando é um treinador de futebol, em quem se confia. Aqui tem, para além desta dimensão da confiança e da familiaridade, esta dimensão divina, que, de facto, é quase como se tornassem estas pessoas completamente imunes a qualquer pecado e, portanto, é impensável que isso possa acontecer com aquela pessoa. O que está previsto é que as comissões diocesanas irão substituir o Grupo Vita, a dado momento. Não sabendo quando, mas acha que, acredita que isso vai ser possível? Sim, eu acredito que isso vai ser possível, claro que não é agora. Aliás, o Grupo Vita, quando é criado, é com o reconhecimento de que não havia, e se calhar ainda não há, uma confiança, a confiança necessária das pessoas para pedirem ajuda às comissões diocesanas. Eu própria também integrei a Comissão diocesana de Lisboa, tal como o doutor Pedro Stresch, fizemos parte, os dois, dessa primeira equipa, que foi a primeira comissão que foi criada em Portugal em 2019 e sentimos, está bem, que depois veio a pandemia, efetivamente, mas o número era tão residual de situações a nível do país que, de facto, contrasta depois com os números da Comissão Independente. Então, estas pessoas todas sabiam que as comissões independentes existiam e não pediram ajuda, portanto, claramente não confiam. Depois houve aqui um segundo momento que foi a retirada de elementos do clero das comissões diocesanas, porque as comissões diocesanas, até há relativamente pouco tempo, tinham um elemento do clero na sua Constituição e isso fazia com que as pessoas nem ficassem mais de pé atrás. Então, mas eu vou fazer queixa da Igreja, uma estrutura que tem pessoas da Igreja na sua Constituição? Qual é a isenção? Qual é que é a objetividade? Portanto, esse foi um movimento que foi feito. Entretanto, o que é que nós temos vindo a fazer e, por isso, este trabalho que nós temos feito e continuamos a fazer diariamente de articulação com as comissões diocesanas, não só lhes dar formação, que terminámos agora um primeiro ciclo de 25 horas formativo e vamos agora aprofundá-lo, porque vamos iniciar um roteiro pelas várias dioceses do país e em cada diocese vamos voltar a trabalhar com cada comissão. Estamos permanentemente em articulação com a equipa de coordenação nacional e o objetivo é capacitar, porque vamos lá ver, as comissões diocesanas são profissionais como eu. São psiquiatras, são psicólogos, são juristas, são médicos, são ex-inspectores da PJ, são ex-juízes, ex-procuradores, alguns ainda no ativo, portanto, são profissionais como nós, Grupo Vita. A diferença é que, de facto, estão numa estrutura que ainda não têm a confiança necessária e a confiança não é algo que se ganha, assim, de um dia para o outro, não é? Olha, agora podem confiar, ah, pronto, agora confiamos. Não. Portanto, eu acho que é preciso aqui, de facto, algum tempo e, por isso, o Grupo Vita assume-se como temporário, embora não tenha um fim, claro. Fizemos aqui uma primeira estimativa de três anos, não sei se vai chegar ou não, mas está tudo em aberto. O que é que começamos a sentir que é positivo é que começam a aumentar o número de sinalizações diretamente às comissões diocesanas e isso é um sinal positivo. Pessoas que já não passam por nós vão diretamente à comissão diocesana. O facto também, talvez não seja, se calhar, muito público ainda, mas sentimos que deve ser e que pode ser um sinal importante, a disponibilidade que as próprias dioceses, nós temos muitas situações de vítimas que já foram recebidas pelos bispos. Individualmente, a pedido das pessoas, não houve uma única pessoa que tenha pedido isso, que não tenha sido recebida pelo bispo. E para muitas pessoas isto é mesmo muito importante, serem recebidas pelo bispo. Portanto, acredito que este é um caminho, as pessoas vão sendo recebidas, vão estando com a comissão diocesana. Quando nós precisamos de articular com a comissão diocesana, a pessoa sabe que nós estamos em articulação, definimos uma estratégia em conjunto sempre para evitar a revitimização da vítima. Enfim, portanto, vamos fazendo aqui um caminho que tem que ser um caminho conjunto, porque acho que essa é a única forma de, se calhar, daqui a dois anos, três, quatro, não sei, podermos pensar, ok, a confiança que as pessoas tiveram na comissão independente, que têm hoje em nós, dois grupos independentes, apesar de ambos terem sido criados pela CEP, mas com total autonomia, de facto. E eu disse aqui, há uns meses, num outro programa da Renascença, que no dia em que eu sentisse que não tinha autonomia e liberdade e margem para tomar decisões, era o dia que eu me ia embora. E mantenho aquilo que digo. Portanto, se cá estou ainda, é porque efetivamente continuo a sentir que da Igreja é-nos dado, de facto, essa carta branca para decidirmos e para agirmos como entendemos. Como vamos trabalhando com as comissões de usanas, eu acredito que com o tempo essa confiança chega, mas vai ser necessário o tempo. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens garantiu que até ao final deste ano, portanto 2024, iria apresentar, em parceria com o Instituto Nacional de Estatística, um novo estudo sobre abusos sexuais a nível sexual, a nível nacional, que iria para lá, portanto, do ambiente da Igreja, abrangendo outros contextos de socialização das crianças, um estudo, aliás, que tinha sido anunciado já o ano passado pela ministra Ana Mendes Godinho. O INE, entretanto, esclareceu que não se trata de um novo estudo, ou seja, de um novo inquérito feito de raiz, mas de uma análise mais detalhada de dados que já existem e que estão dispersos por vários relatórios. Não estamos perante um novo estudo que faça, então, um retrato detalhado da verdadeira dimensão global do problema em Portugal? Sim, concordo consigo. Portanto, aquilo que foi anunciado há um ano foi muito promissor. Aquilo que o INE veio agora dizer é, em meu ver, é muito insuficiente perante aquilo que nós precisamos, porque a análise dos dados que já existem é a tal franja, a tal pontinha do iceberg das situações que foram reportadas. Porque se esses dados existem, seja nos relatórios do RASI, portanto, da administração interna, seja num relatório das comissões de CPCJs, etc., são dados sinalizados. E o problema não são os dados sinalizados, o problema é o iceberg que está debaixo d'água, aquele bloco gigante de situações que não foram nunca reportadas. São estes anos e anos de silêncio que as pessoas guardam com elas. Portanto, era necessário, de facto, como foi sugerido pela Comissão Independente. Nós já reforçámos isso, inclusive é também na Assembleia da República, quando fomos ouvidos. E também foi essa a primeira proposta, há cerca de um ano, que foi apresentada, de facto era um estudo que abrisse o âmbito, portanto, não ficasse só na Igreja, para conseguimos perceber o que é que está debaixo da linha d'água. Analisar os dados que existem e compilar esses dados, seja a análise que for feita, é sempre a partir de dados que já existem, de situações que já foram reportadas. E essas situações são sempre uma minoria. Então o que é que pode ter acontecido entre o anúncio do governo, no ano passado, de que iria haver um estudo aprofundado das situações e de situações novas, e agora a decisão, ou o anúncio do INED, que o estudo vai ser de uma compilação de dados que já existem e não são dados novos. Não sei, essa é uma pergunta que terão que fazer ao INED para perceber o que é que se passou. Mas que efetivamente, este caminho que parece que está a ser tomado e que foi anunciado recentemente, não é o caminho que se deseja, de facto não é. Ou seja, criou-se aqui uma expectativa de que o tema fosse aprofundado e depois, na verdade, o estudo não materializa esse desejo ou essa intenção. Sim, criou-se aqui uma expectativa, que era uma expectativa importante, que é, vamos lá tentar perceber um bocadinho a realidade, fazer aqui um diagnóstico do que é que se passa em Portugal e do que é que se tem passado nas últimas décadas. Não só na igreja, mas nas escolas, na família, no desporto, nas atividades de lazer, enfim, todos estes contextos onde as crianças se movimentam. Era importante que este estudo fosse feito neste âmbito nacional e alargado aos diversos contextos das crianças, mas, enfim, a informação... Era uma forma também do Estado poder fazer alguma coisa para desocultar este problema. Sim, são necessários estes estudos de prevalência, porque o que nós vamos tendo ao longo dos anos é o número de novos casos que vão surgindo, não é? Temos a incidência do problema. Falar num estudo de prevalência é tentar perceber aqui uma realidade muitas vezes oculta, é ir questionar hoje adultos, tal como a igreja fez com a Comissão Independente, que nos vem reportar as situações que aconteceram há 20, 30, 40, 50 anos atrás. E essas situações não estão reportadas em relatório nenhum. Estão guardadas no silêncio da pessoa. Portanto, se estas pessoas não tiverem oportunidade de falar, tal como as 400 e tal, não é? Que foram junto da Comissão Independente dizer, olha, aconteceu-me isto, uma coisa que eu nunca partilhei com ninguém e eu agora tenho aqui uma janela de oportunidade, pelo menos para não morrer com este segredo, que é aquilo que muitas vítimas nos dizem, se todas as pessoas de Portugal tivessem essa possibilidade, seguramente nós íamos ficar, enfim, eu diria que muito perturbados com esses resultados, não é? Mas não fazendo então o Estado este trabalho, este estudo aprofundado, este levantamento que se quereria, o que é que, na sua opinião, falta o Estado fazer nesta área? Nós primeiro temos que conhecer a realidade, faltam várias coisas, não é? Nós, precisamente, temos que conhecer a realidade para saber as melhores políticas, quer de avaliação, quer de intervenção, quer de prevenção. Nós temos aqui três grandes focos. Não havendo esse estudo, continuamos a trabalhar aqui um bocadinho só com aquilo que vão sendo as franjas que vão surgindo, não é? Que são estes números que, efetivamente, de acordo com os dados que nós vamos tendo anualmente, têm vindo a crescer e o facto também de se falar muito neste tema, no contexto da igreja, também tem disputado mais sinalizações, deram-nos conta disso, a PJ, a APAV, enfim, várias estruturas em Portugal que estão a perceber, não é? Este reflexo, isso é positivo, não é? Nessa perspectiva, mas há aqui um número muito, muito, muito maior de situações encobertas. Não havendo este estudo, bem, temos de trabalhar com o que temos, não é? Portanto, de qualquer das maneiras, quero acreditar que se este estudo não é feito este ano, será feito em breve. Quero ser otimista. e para além de pensarmos na área da intervenção, nós já temos, de alguma forma, resposta para crianças, mais ou menos, não é? Enfim, também depende dos territórios em Portugal, depende da zona do país. Vamos tendo algumas respostas ao nível da intervenção com crianças ou jovens, que muitas vezes são vítimas de violência doméstica, há estruturas que também apoiam estas crianças e jovens que também foram vítimas de violência sexual, outras nem tanto. Portanto, há uma rede montada para a violência doméstica que devia ser também igualmente montada para assegurar a intervenção com as vítimas de violência sexual e as vítimas de violência sexual, não só crianças e jovens, mas também adultas. As vítimas adultas não têm praticamente resposta nenhuma em Portugal. Sabemos que o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde não é resposta de todo e, portanto, falta uma resposta na área da intervenção. Portanto, quando a situação já aconteceu, no fundo, aquilo que nós estamos a fazer com a bolsa de profissionais que criámos era preciso que estas bolsas existissem de uma forma estruturada e definitiva, não é? E não ser uma coisa temporária pelo país fora. E depois, falta a intervenção com os agressores, não é? Portanto, aí mais ainda. Conta-se pelos dedos das mãos ou de uma mão, se calhar, os serviços em Portugal, normalmente associados mais a contextos académicos, universitários, que têm respostas terapêuticas para agressores sexuais. Mas é muito... Estou-me a lembrar de um agressor sexual há uns anos que me dizia eu até houve uma altura que pensei em pedir ajuda, mas pedi ajuda aonde e a quem? Eu só vi era cartazes de violência doméstica, violência doméstica. Eu nunca vi um cartaz a dizer olha, se tens pensamentos sobre isto e isto, pede ajuda aqui. Portanto, estas pessoas, quando até têm alguma motivação, no caso, aquele senhor tinha tido, não encontrou resposta para a sua necessidade. E depois temos a outra questão que é aquela que nós focamos também muito que é a prevenção primária. Nós aqui no VITA nós temos cinco estudos de investigação a decorrer neste momento cujos resultados são apresentados este ano e dois deles são especificamente na área da prevenção. Estamos a desenvolver dois programas de prevenção para trabalhar com as crianças dos seis aos nove anos e outro crianças dos dez aos catorze. Os programas estão neste momento a ser desenvolvidos. Para os mais velhinhos é um jogo digital porque os mais velhos sentem-se melhor no mundo digital, é mais apelativo. Para os mais pequenitos são outro tipo de atividades que nós estamos a desenvolver em articulação com o mestrado do ISCTEC, com alunos de mestrado e que vamos implementar, pré-testar e que vai ser implementado e quem vai assegurar esses programas são os catequistas, são os escuteiros, são os professores de educação moral, enfim, são as pessoas que estão próximas das crianças. Ora, era importante, novamente, sair da igreja e pensar em programas desta natureza em todas as escolas. Portanto, isto implicava aqui o envolvimento da DGE, o envolvimento do Estado, no sentido de garantir que, de facto, ao longo dos seus currículos as crianças, desde o pré-escolar, tivessem acesso a que alguma informação e fossem dotadas de algumas ferramentas para saber pedir ajuda perante uma situação desta natureza. Com base na sua experiência, quais são as áreas de socialização das crianças onde o fenómeno continua mais oculto, por assim dizer, onde é preciso trabalhar mais nesta questão da desocultação? A família, porque é sempre aquele contexto que nós também achamos logo que é sagrado, que é o local mais seguro do mundo e, portanto, a maior parte dos pais, muitas vezes informados e preocupados com estas questões, continuam a ensinar aos seus filhos que o agressor é o estranho, com cara de mau, que sai de trás do arbusto e viola a criança. Portanto, muito difícil para as famílias transmitir às crianças esta ideia de que o abusador pode estar dentro de casa, pode ser alguém que frequenta a casa, que é muito próximo. Portanto, claro que aqui temos muito que trabalhar com as famílias, temos que trabalhar muito bem o contexto da escola e no contexto da escola há um outro fenómeno paralelo que tem vindo a ser mais falado nos últimos meses que é a violência entre pares, violência sexual, que são alunos que abusam de outros alunos. Por vezes em gangue, recentemente foi muito falada uma situação, portanto, é de facto um contexto também privilegiado porque não há a devida supervisão, há sempre contextos mais propícios como atrás do pavilhão, no balneário, nas casas de banho, etc. E aquilo que eu sinto na maior parte das escolas é que ficam muito perdidas também sem saber o que fazer nessas situações. E depois há o contexto do desporto, que é um contexto onde também já temos vindo a dar alguns passos em Portugal, nomeadamente com a criação da figura dos guardiões, que foi aqui uma figura que foi criada também em consequência de algumas diretrizes europeias e na qual eu e a colega doutora Joana estivemos envolvidas com o IPDJ aqui na criação e na definição desta figura do guardião e tivemos já a dar formação aos guardiões. Portanto, o guardião será uma figura de referência, começámos pelas federações e já há uma série de federações com um ou dois guardiões. É um ponto focal, no fundo, havendo uma suspeita na ginástica, é com aquele guardião da federação de ginástica que se articula e essa pessoa é alguém que tem mais formação, mais conhecimentos e que está mais preparada para saber o que fazer e saber como agir. Não é só para a violência sexual, para as diversas formas de violência. E neste momento o IPDJ está a dar o passo seguinte que é chegar aos clubes. Portanto, a ideia, o objetivo, ambicioso, mas muito importante é que cada clube, e há imensos clubes em Portugal, todas as modalidades, cada clube tem o seu guardião. Portanto, há alguém que, de facto, tem aqui um percurso e uma formação específica para que as pessoas não fiquem todas, muitas vezes, enfim, peço desculpa pelo termo, mas aquilo que eu sinto é que as pessoas ficam atarantadas. E agora? Toda a gente fica ali com a batata quente na mão, faço o quê? Portanto, é preciso haver canais de denúncia, haver procedimentos devidamente clarificados, saber a quem reportar, como reportar, quando reportar. Há situações que podem, hoje se faz conta que é sexta, se calhar podem ser reportadas na segunda. Há outras que não podem. Depende da gravidade da situação, se há perigo de perda de prova biológica, o que é que está em causa? Esse é um mundo onde os pais continuam a confiar muito nos tutores, digamos assim, nos treinadores, enfim, em quem, no fundo, fica com os seus filhos durante aquele período de tempo. Sim, e muitas vezes com estágios, com torneios fora, com dormidas fora, é um contexto que também, muito, o que é que acontece muito são as boleias, não é? O pai do A leva o B, o C e o D, depois na outra vez é o outro pai ou outra mãe que leva, e portanto, há aqui, muitas vezes, lá está a parte deste pressuposto que todas as pessoas são de confiança, que é um contexto seguro, e nem sempre é um contexto seguro, não é? Portanto, especialmente quando estamos aqui enfim, às vezes com, mas não é preciso haver dormidas nem torneios fora, eu já em tempos tive uma avaliação de cerca de 10 miúdos, ali entre os 10, 11, 12 anos, todos eles tinham sido abusados pelo treinador, de uma determinada modalidade, não é? Não interessa agora qual, e nenhum deles sabia que os outros eram, e nem sequer havia torneios nem saídas fora, era depois no balneário, a seguir aos treinos, que ele arranjava um espaço e um tempo para ficar a sós com cada um dos jogadores e a rodando e acabou por abusar de todos. Portanto, e era algo que era impensável para aqueles pais, não é? Que vêm muitas vezes no treinador, também aqui, e quando isto começa a subir em termos de escalão, quando começamos a pensar, por exemplo, já em atletas, ia dizer alunos, atletas federados, às vezes já com outros objetivos, até mais olímpicos, quando começamos a ir para outros patamares, a dificuldade de revelação das situações é muito maior, porque é tudo que está em jogo, não é? E é muito esta ideia, ainda recentemente alguém me dizia, era vítima de violência física e psicológica por parte da treinadora, e esta rapariga, uma jovem, uma adolescente, dizia-me, mas eu pensava sempre, mas depois eu não sou selecionada, mas depois eu não sou escolhida, mas depois eu fico para trás, e portanto, vou engolindo, vou escondendo, vou mantendo em silêncio, portanto, é muito esta ideia também do que é que eu vou perder como a revelação, portanto, tudo isto são fatores que inibem o pedido de ajuda. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.